E aí pessoal, pronto, galera, eu já cortei no tamanho já aqui, as oito peças aqui para fazer o sanduíche e já buleei aqui na tupi aqui já, eu não fiz um vídeo porque foi coisa simples, aí cortou no tamanho na minha esquadria e buleei aqui com a tupi, eu usei a fresa aqui de 45 graus para todos aqui, fiz um quinhado aqui, olha ela aqui usei a fresa aqui, rebaixei quase toda e fiz, essas aqui são as oito partes aqui que vai fazer o sanduíche eu preparo essas oito, depois eu venho e preparo mais dez, que é as que fica no meio, depois preparo as que faz a trava aí preparando por parte para não esquentar, tanto a tupia, como ela vai trabalhar muito, trabalha por partes e estou dando uma lixada aqui com a lixa sem, uma lixadeirazinha aqui, rota orbital, pensa num trenzinho bom então é isso aí, se gostou escreve no canal, deixa o joinha e compartilha o vídeo aí agora eu vou estar pegando aquelas peças ali, cortando, esquadrejando aqui e cortando